Eu fico impressionado como você está sempre bem, José. Sempre com uma esperança nos olhos. Nem parece estar preso. Oh, meu Deus que me dá forças. Você não merecia estar aqui, José. Você zanga com o seu Deus por causa disso? Há tempo pra tudo. Nesse momento, Deus quer que eu permaneça nesse lugar. Eu não consigo entender, José. Você confia nesse Deus de forma incondicional? Parece ter certeza que ele vai tirar tua prisão. Um dia ele vai sim. Não sei quando. Não sei como. Não sei pra qual proposta. Acho que se cumpra a sua vontade.